Então a dopamina é que dá o poder cerebral, esse cara é poderoso, ele tem dopamina. Claro, se ele tiver dopamina demais, ele está esquizofrênico. O esquizofrênico, ele tem dopamina demais, por isso que ele pensa que ele é dono do mundo. Está vendo aqui? Isso aqui é a estimulação magnética trans-cranialiana, que eu faço em mim mesmo, todo dia, 10 dias, para prevenção de alzheimer. Existe a amnésia retrógrada e existe a amnésia anterógrafa. Você capotou com o carro. Se você esqueceu tudo até aquele momento, tudo da sua vida para trás, afeta o cérebro inteiro. Mas começa pela amígdala e pelo hipocampo. Amígdala e hipocampo, amígdala é uma parte do cérebro que é o controlador das emoções. O epigalato-catequina-galato, que é o princípio ativo que tem no chá verde, e a L-teanina, a L-teanina mimetiza o GABA. Você lembra que nós tínhamos quatro neurotransmissores que são os pilares. A dopamina, a cetilcolina, o GABA e a serotonina. Você ter uma razão por qual viver faz toda a diferença, toda a diferença. Queremos saber de você, que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir. Está muito bem feito. Está bom? Então vamos lá. A dopamina é que dá o poder cerebral. Esse cara é poderoso. Ele tem dopamina. Claro, se ele tiver dopamina demais, ele está esquizofrênico. O esquizofrênico, ele tem dopamina demais. Por isso que ele pensa que ele é dono do mundo. Ele viaja na maionese. Como o paciente que está cheirando cocaína. Ele pensa que ele é dono do mundo. Ele é super poderoso. Porque a cocaína estimula a produção de dopamina. Agora, o cortisol... Não, o cortisol, ele diminui a produção de dopamina. Tanto é que uma pessoa muito estressada a vida inteira... Tem gente que tem o estresse dentro do... O interesse que está acontecendo está sempre estressado. Essa pessoa tem uma pré-exposição a Parkinson. Porque Parkinson é o contrário. É a substância negra que não fabrica mais dopamina. Entendeu? Tanto é que o remédio para Parkinson é o L-Dopa. Que é o precursor da dopamina. Que trata a sintomatologia. Não resolve o problema. Mas trata a sintomatologia. Obrigado pela pergunta, Carlos. A estimulação magnética transcraniana, mulher de luz, está aprovada na Anvisa para tratar a depressão. Eu quero falar isso para você. Ela é usada para tratar a depressão. Agora, claro que ela é usada para tratar a depressão. Mas ela tem outras finalidades. Está vendo aqui? Isso aqui é a estimulação magnética transcraniana. Eu faço em mim mesmo, todo dia, dez desses. Para prevenção de Alzheimer. Um dos modos de eu prevenir Alzheimer é com a estimulação magnética transcraniana. Mas eu faço isso sob a minha responsabilidade, porque eu sou médico. Mas é aprovado. O médico é permitido trabalhar com a estimulação magnética transcraniana no Brasil. Com a finalidade de tratar depressão. Então, se você, não sei se você é médica, mas você tem que colocar no prontuário do paciente, você tem depressão. Se tiver depressão, você pode usar sem nenhum problema. É um estímulo elétrico. É como se você estivesse fazendo uma ginástica com o cérebro. Então, eu coloco isso, eu sento na minha mesa de manhã, a primeira coisa que eu faço é isso aqui. Eu coloco e deixo de dar dez choques. Tá? Para estimular o cérebro. Para ele começar o dia. Uma das razões, prevenção de Alzheimer, porque isso aí diminui a formação de placa amiloide. Existe a amnésia retrógrada e existe a amnésia anterógrafa. Anterógrafa. Você capotou com o carro. Se você esqueceu tudo até aquele momento, tudo da sua vida para trás, você está tendo uma amnésia retrógrada. Você perdeu a sua memória do passado. Você não sabe nem se é casado. Aí vai se é sua esposa. Como minha esposa? Eu não sei, não sou casado. Você não lembra de nada daquele momento do acidente para trás. Chama retrógrada. Se você lembra tudo até o acidente, do acidente para frente, você não lembra nada. Você tem uma amnésia anterógrada. Então tem gente, por exemplo, que tem amnésia anterógrafa. Ela fala, olha, eu me lembro tudo até chegar no acidente. Mas dali para frente eu não lembro mais nada. Não estou lembrando de mais nada. Ela é apresentada a uma pessoa hoje. Amanhã a pessoa vem e ela já não lembra dela. O que aconteceu depois do acidente. Ela tem que lembrar de novo, de novo, de novo, de novo. Isso se chama amnésia anterógrada. Afeta o cérebro inteiro. Mas começa pela amígdala e pelo hipocampo. Amígdala e hipocampo. Amígdala é uma parte do cérebro que é o controlador das emoções. Você pode ter o que é chamado hoje, nós chamamos de sequestra amigdaliana. Eu vou te escrever o que é um sequestra amigdaliana. Você é uma pessoa calma, está dirigindo o seu carro. De repente um cara passa, te dá uma cortada. Ou faz um gesto obsceno para você. E você sai do seu carro e vai lá e dá um murro nele, dá um tiro nele. Você era um cara calmo e de repente matou alguém no trânsito. Você teve o sequestro amigdaliana. A sua amigdala tomou conta. Sua amigdala pode fazer isso. Mas ela também cuida das emoções. Ela faz ser emotivo, ter amor. Se você não protege para não chegar a dor, também não chega o amor. Assim, quem protege muito fica entorpecido. Então o que o paciente Mosheimer faz? Ele perde a afetividade, porque é lesado nele a amigdala. Ele vira um robô. Fala que alguém morreu, fala que alguém ganhou na loteria. Para ele não faz muita diferença. Porque o sentimento foi embora. Aí em seguida, o Mosheimer compromete o hipocampo. O hipocampo, ele cuida da memória. Principalmente a memória anterógrada. Ele lembra de coisas antigas. Mas ele não lembra se ele tomou café hoje ou não. Então, por exemplo, o Mosheimer é o típico da amnésia anterógrada. Vai chegar uma hora que ele não vai lembrar nem do antigo. Que é quando ele já não lembra mais o nome do filho. Depois o Mosheimer compromete a parte pré-frontal. Que aí é pior ainda. Ele não faz mais conta. Ele não sabe administrar as coisas. Entendeu? Ele não sabe. Ele não cuida da vida. Se não der banho nele, ele não toma banho. E aí no final compromete o cérebro todo. A boa notícia que eu tenho para você. Primeiro, o Mosheimer pode ser prevenido. Isso é muito importante saber. E segundo, mesmo depois do Mosheimer instalado. Se você procurar um médico que entende disso. Ele vai dizer para você o seguinte. Ou para o paciente que você vai levar. Ou se você, Daniela, é médico e o paciente chega no seu consultório. É assim. Você faz a seguinte pergunta. Como que ele ou ela estava seis meses atrás? Ah, seis meses atrás. Ele lembrava do nome do filho dele, João. Aí eu falo. Então, eu vou prometer para você que o meu tratamento. Vai fazer ele voltar a lembrar do nome do João. Eu só posso prometer no Mosheimer. Como ele estava seis meses atrás. Se um paciente chegar com o Mosheimer. Ele fala assim. Como é que ele estava seis meses atrás? Ele não tinha nada, doutor. Ele estava totalmente saudável. Então, eu vou voltar. Vai voltar naquele ponto. Então, isso é um bom parâmetro. Geralmente, o tratamento que nós temos para oferecer. Ele para, diminui. Estaciona o Mosheimer. E pode regredir até seis meses. E a estimulação magnética transfroniana é um dos mecanismos que pode ajudar. O epigalato cafequina galato, que é o princípio ativo que tem no chá verde, e a L-tianina. A L-tianina mimetiza o GABA. Você lembra que nós tínhamos quatro neurotransmissores que são os pilares. A dopamina, a cetilcolina, o GABA e a serotonina. Então, o GABA, ele traz tranquilidade. Ele te relaxa. Por exemplo, quando você toma um benzo diazepínico para dormir, um válido da vida, ou em todos os seus primos, você, na realidade, está imitando o GABA. Ele imita o GABA. E a L-tianina do chá verde, ela estimula o GABA. E o epigalato cafequina galato, ele é um potente antioxidante. Só que o chá verde também tem cafeína. Como tem cafeína, não é aconselhável usar a L-tianina do chá verde à noite. Você não vai dormir por causa da cafeína. Falando em cafeína, até três xícaras de café por dia também previne Alzheimer. O jeito de você prevenir Alzheimer é café. Porque o café estimula a produção da alfasecretase, que pega a placa amilóide e metaboliza ela. Pega a placa amilóide e a metaboliza. Então, facilita a limpeza cerebral. Então, isso também é importante. Mas, para quem está querendo dormir, cafeína não é uma boa. Então, se você vai fazer o chá verde, eu aconselho que você faça até às cinco horas da tarde. Não depois disso. Você ter uma razão por qual viver faz toda a diferença. Toda a diferença. Quantas pessoas vão cometer suicídio na última hora? Falaram assim, mas eu tenho um filho. Eu tenho uma filha. Eu quero ver os formados. Eu quero ver os casados. Como é que eu vou fazer? E aí dão um passo para trás. Você ter uma finalidade de vida e você exercitá-la faz toda a diferença. Você tem... Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. Você para de envelhecer. É como se parasse no tempo. Entendeu? Você nunca mais tem problema financeiro na vida. Você tem uma finalidade de vida e exercita essa finalidade de vida diariamente. o seu universo conspira a seu favor. Uma coisa que desaparece do seu universo físico é problema financeiro. Ele some do seu universo físico. Você pode montar. Você deve montar as coisas pelo bem que elas fazem para a humanidade. Ganhar dinheiro é consequência. Põe isso na cabeça. Se você monta uma empresa para ganhar dinheiro, não está certo. Se você monta uma empresa para servir alguém, e como finalidade, como consequência, nada errado, você vai ganhar dinheiro. Então a finalidade de vida permite você fazer isso. Então o que é? Quando você identifica a sua finalidade de vida, como é que você identifica? Aquilo que você faz por prazer. Aquilo que você sabe fazer. Aquilo que você gostaria de fazer mesmo sem cobrar. Aí você vai montando, 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 montando. Aí um dia chega nela. Há 36 anos atrás, a minha chegou. Transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Essa é a minha finalidade de vida. Quando é que ela vai terminar? Só quando eu morrer. Você não termina a finalidade de vida. Por isso chama finalidade de vida. Toda vez que eu estiver trabalhando em metas que tenham a ver com transformar pessoas, de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria, o universo está conspirando a meu favor. Isso não interessa se estiver no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, não faz diferença. Então você descobrir. Existe uma técnica. Você descobrir a sua finalidade de vida. Chama-se a técnica do copo d'água. Você pega um copo d'água cheio. Leva para a cabeceira da sua cama. Você bebe a metade da água do copo e deixa a outra metade lá ao lado da sua cama. E pergunta assim, qual a minha finalidade de vida? No outro dia de manhã, na hora que você acorda, a metade da água está lá. Você vai lá e toma outra metade. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite toda. Então se você dormir brigado com seu marido, com a sua mulher, o divórcio vai vir logo. Você vai estar brigando a noite inteira. O grande segredo é você brigar durante o dia, fazer as pazes antes de dormir. Não durma brigado, porque o relacionamento deteriora. Então o jeito de você colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo. Vamos imaginar que você tenha 30 anos. Você passou mais ou menos 10 anos dormindo. Você passa em média um terço da sua vida dormindo. Você tem 60 anos. Você passou 20 anos dormindo. Não seria espetacular você poder desenvolver uma técnica que põe o seu cérebro trabalhando para você enquanto você estiver dormindo. Pois é, mas essa técnica existe. Se você está com um problema e não tem solução, hoje você leva ele para cá com você e fala assim, durante a noite eu vou trabalhar na solução deste problema. E vai dormir. O seu inconsciente pega aquilo e trabalha. No dia seguinte você está tomando café da manhã, você está dirigindo para o trabalho, e de repente a solução vem. Não resolva um problema importante no mesmo dia. Durma com ele. Os sábios antigos, as pessoas mais idosas, eles diziam isso para você. Durma com ele. Durma com ele. Porque durante a noite o seu inconsciente vai trabalhar a seu favor. Então você pode usar isso e procurar a sua finalidade de vida. Ela pode vir em uma semana, em um mês, em um ano, não sei. Eu não me lembro, gastei uns quase 30 dias tomando um copo d'água. Aí um dia eu estava dirigindo para o trabalho e ela veio prontinha. Transformaram as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Tem 35 anos que eu venho fazendo isso. Tá bom? É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo.